Olá a todos! Bem-vindo ao meu canal, Jamil Geral, um canal dedicado à fotografia, à tecnologia e à educação. Se você gostar do canal, por favor, você pode se inscrever nele. Se você gostar desse vídeo, você pode marcar um gostei aí embaixo. Você pode me encontrar no Facebook, no Flurk e no Twitter. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre sugestão de três câmeras fotográficas compactas. Eu sugeri a Sony, a Nikon e a Canon. E no final eu estarei optando pela câmera Sony RX100 Mark II, número 2. E eu estou com a câmera em mãos. No televisor você consegue ver algumas fotos que eu tirei. E ela cumpriu o seu papel de câmera portátil. Eu consegui tirar fotos interessantes no tempo público. Não chamei tanta atenção assim. E no final eu fiquei satisfeito com essas fotos. Sobre essas fotos, você pode perceber que ela é uma câmera bem compacta. Ela não chama atenção. Eu não vou descrever a funcionalidade dela. Você pode procurar isso na internet. Mas você pode perceber que ela é uma câmera bem pequena, bem compacta. Não é chamativa. É claro que a qualidade de foto dela não se compara a uma câmera de um porte maior, de uma câmera profissional. Mas eu estou muito satisfeito com essa câmera fotográfica. Ela é uma câmera que não é uma câmera comum, igual as outras compactas desse tamanho, porque ela é um pouco mais cara. Então, para a pessoa que não é profissional, ela é muito interessante porque ela vai trazer uma qualidade muito boa de fotos. Para o profissional, ela também é interessante, porque você pode levar essa foto nos seus momentos de lazer e não chamar tanto assim a atenção. Lembrando que uma câmera profissional, você teria aí um aparelho de um quilo, mais ou menos. Uma lente de 24 a 70 milímetros, em torno de um quilo também. Então, você teria aí um quilo de dois quilos e bem grande. E realmente se chama a atenção. Chamar a atenção é bom, mas o que é ruim é chamar a atenção das pessoas erradas. Como já me roubaram uma Nikon de 5100, eu fico um pouco com o pé atrás ao usar o meu equipamento quando eu estou em um lugar público e sozinho, ou só com a minha família, ou com poucas pessoas. Porque vai se chamar a atenção e as pessoas vão querer roubar esse caminho seu, ou as pessoas que fazem isso, é claro. Então, falando um pouco mais sobre esse equipamento, eu gostei das fotos, essa é a Mark II. Algumas coisas que eu não gostei nela foi o fato dela não ter um viewfinder. O que é um viewfinder? Viewfinder é aquela abertura que você tem na câmera, coloca o olho para você tirar a foto. Você pode comprar o viewfinder, ela tem aqui um hotshoe, você pode colocar ele aqui, mas é muito caro, é mil reais. E também eu não acho interessante ficar comprando produtos para ela, porque o objetivo dessa câmera é ser uma câmera portátil e prática. A câmera em si já deveria bastar para isso. A câmera, a numeração 3, Mark III, ela tem um viewfinder, mas me parece que ela não tem hotshoe. Mas, esse hotshoe você pode usar não só para isso, você pode colocar aqui um flash, e eu já testei um flash USB 600 da Nikon, funcionou perfeitamente, fica um pouco grande, fica um pouco fora de tamanho, porque ela é bem pequena, vai ficar bem desproporcional, porque o flash é um flash bem maior. Mas, mesmo que você não use o seu flash, um flash maior USB, você pode usar o próprio flash da câmera. E o que eu acho interessante do flash da câmera é que você pode fazer isso, eu acabei de abrir, o que eu acho muito interessante do flash dessa câmera é que ele faz isso. Está vendo como ele... E esse movimento você pode usar, esse movimento para rebater o flash. Você pode, se você não quiser jogar o flash diretamente na pessoa, você faz esse movimento para que o flash rebata na parede. Então, um ponto negativo que eu não gostei dela, porque ela não teve o viewfinder, outro ponto negativo dela que eu achei é que quando você faz isso para retrair o visor, ele fica preso, ele fica preso aqui na abertura. Então, basicamente, você tem que fazer isso aqui um pouco, deixar uma certa abertura aqui primeiro, para depois fazer isso. A questão do viewfinder, que quando eu tirei essas fósseis que vocês estão vendo aqui, para usar o monitor, eu tive dificuldade para usar o monitor para tirar essas fósseis, porque era durante o dia, então ficou muito claro, eu não consegui ver direito do que eu estava atingindo. Outra coisa, ela não vem com esse grip, você tem que comprar esse grip, e como ela é muito pequena, se a mão da pessoa for muito grande, ela fica bem difícil, e sem esse grip, ela fica mais difícil de manusear. Outra coisa que, como fotógrafo, eu não gostei dela, é o fato de, os controles aqui, serem um pouco mais difíceis, do que a minha câmera, do que eu estou acostumado, mas é questão de costume. E, por isso, eu basicamente, estou usando essa câmera, no modo de A, aperture priority, no modo de abertura do obturador, ou no S, de shutter speed priority, na velocidade do obturador. Eu achei ela muito difícil de você usar no modo manual, devido ao tamanho dos botões, para você ficar controlando. Você muda ISO, muda a velocidade do obturador, muda a abertura do obturador, e nela, isso é um pouco difícil. Então, é uma câmera, que você vai comprar, para usar basicamente no A ou no P, ou, sei lá, no modo automático, já de uma vez. Mas é uma câmera que tem uma qualidade muito boa de filmagem, muito boa mesmo. Outra coisa que eu não, que o que eu senti falta nela, já falando em filmagem, é que ela não tem entrada para o microfone, e se eu sentir falta, aí a qualidade do vídeo é boa, mas a qualidade do áudio, poderia ser um pouco melhor. Então, essa foi a câmera que eu comprei. Estou muito satisfeito com ela. Ela cumpre o seu papel de foto, câmera portátil. No outro vídeo, eu falei que, existe a 1, 2 e 3, eu comprei a 2, e essa aqui é a 2, eu não quis comparar a 3, a 3, a vantagem da 3 é que ela tem o Viewfinder, que essa não tem, mas, o que eu gostei dessa aqui, é que a lente vai de 28 milímetros a 100 milímetros. A outra, a nível 3, a Mark III, ela vai de 24 a 70, então eu preferi essa, eu achei ela, como ela vai de 1.8, a abertura do, o ângulo dela vai de 1.8 a 4.9, dependendo do lugar, 1.4.9, ela fica um pouco mais lenta, para você tirar foto. Mas, no geral, por ser uma câmera compacta, muito interessante, muito boa, vale a pena. É um pouco cara, é um pouco mais cara, é outro, mas lembrando que ela tira fotografia em RAW, em JPEG, lembrando que o RAW, é um arquivo digital, que a gente pode comparar, aquele arquivo, aquele tipo de filme, aquele negativo, antigo, é o, quando a câmera tira em RAW, ela pega, tudo que ela vê, e o JPEG, já é o processamento da foto, como se fosse a foto já revelada pela câmera, então se você tira o arquivo em RAW, você mesmo faz a revelação da câmera, e controla tudo na câmera, luz, claridade, white balance, e tudo mais. Então, aqui para vocês, Sony RX100 Mark II. Isso é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, marque um gostei aí embaixo. Até uma próxima vez!